Bom, em relação ao 11 não vou falar. O que eu posso dizer, obviamente, é que nós temos um modelo de jogo que queremos dar continuidade, através da alteração e observação que nós vimos em relação ao comportamento do passado da nossa equipe, a um posicionamento corajoso, em termos posicionais, porque apostamos e definimos que o 4-4-2, a nível posicional, para as características dos jogadores que nós temos, oferece melhores garantias e depois, obviamente, se tivermos alguma contrariedade de alguma lesão pontual de algum jogador, nós temos de ter jogadores com capacidade de versatilidade e, acima de tudo, inteligência. E, neste caso, temos um jogador que é o capitão, é um exemplo na ocupação de espaços perante a sua experiência e a sua inteligência, que é um jogador que pode jogar em várias posições na estrutura da equipa principal.